É, outra coisa que eu queria perguntar, que agora fugiu da minha cabeça, cara, não. Nossa. Ah, de hábitos. Sobre hábitos americanos que vocês estranharam e hábitos dos brasileiros que os americanos estranham. Ó, o que eles acham estranho muito é o fato da gente abraçar e pegar nas pessoas. Eu, assim, sou árabe com italiano. Então, eu não só abraço, eu aperto, né? Você quer pegar a pessoa, você quer... E eles acham super esquisito. Eles fazem até meio assim, sabe? Então, é... Travado. E isso é muito perigoso. Porque já teve vários casos, assim, de gente ser presa por isso. A mulher, desculpa, eu tô pensando na mulher falando, você pretende abraçar o presidente? Você pretende dar besta de alguém? Agarrar o presidente? Não, de jeito nenhum. Aliás, eu pensei nisso, mas agora também não quer. Depende do presidente. Depende. Ai, mas... Eu esqueci o que você tava falando. Você tava falando. Não, desculpa, é que eu fiquei imaginando. Casos de pessoas... Os hábitos. Os hábitos. É, é. Porque, assim, eles têm um negócio muito sério com... Como se chama? Quando você encosta na pessoa, você tá... Assediando? Assediando. Muito sério. Isso é muito sério. E aí, já teve, assim, seguidor que mandou mensagem à mulher dele. Pelo amor de Deus, Duda, me ajuda, eu não sei o que fazer. Que o cara foi com a família na loja. Lugares mais turísticos, isso não acontece muito. Mas aconteceu em Orlando. Ele foi, pegou no braço da mulher pra falar assim, olha, eu preciso saber o valor. Sei lá. Ele pegou. Ela deu um grito. E gritando que ele tava sediando ela, que ele encostou nela. Chamaram a polícia. Ele foi preso. Aí, teve que... A sorte dele é que tinha outros brasileiros na loja. E viu o que aconteceu. E todos foram depor, né? Falaram, não, ele só pegou no braço. Porque a nossa cultura é mais assim e tal. Então, assim, lugares mais turísticos, isso é muito difícil acontecer. Mas acontece. Então, eles têm muito receio. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado. Não tocar. Não ficar pegando. Criança. De novo, Orlando, eles estão acostumados com isso. Mas você vai pra um lugar mais tradicional, você não pode olhar pra uma criancinha e ficar assim, ah, que bonitinha, deixa eu te ver. Você tá sediando o filho da pessoa. Meu Deus. É que a gente faz muito isso. Fala, que bonitinha, deixa eu apertar, né? E aí? Não. Fica falando com a criança. Não. Teve um caso também, lá que foi um brasileiro. Ele falou, igual... Eu tô imaginando a gente, um jovem, aquele jovem. Posso? A gente ia denunciar. Assédio! Assédio! Um parênteses aqui, a gente foi pra Santos tirar nosso... Pegar nosso passaporte. E aí, muitas pessoas estavam reconhecendo, a gente ficou super feliz. Mas o primeiro cara que reconheceu, a gente tava passando, saindo da Polícia Federal no shopping, ele tava sentado no banco do shopping. E a gente passou, ele... Moças! Moças! Um cara mais velho, assim, a gente olhou pra trás. A gente achou que tinha caído alguma coisa. Ele... Moças! 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 E a gente olhou e ele... Posso? Falou assim... Falou o quê? Não sei! É muito amplo! Posso? Cara, posso? Né? É muito amplo, posso! Entendeu? Ele... Posso? Apenas isso. Aí a gente ficou assim, tava... Eu, a Cris, a Dani e o Vitão... Não, daí a gente travou! É... Aí a gente travou. Daí a gente falou, o quê? Porque o que acontece? Tirar uma foto! É que na cabeça dele, ele ainda tava calculando se a gente era a gente. É. Ah... Né? Então, ele tava num momento assim... Posso? É... É você... São vocês? Sabe? Então, ele tava aqui... Eu entendi depois. Eu também. Depois a cena se formou, entendeu? Mas imagina a gente só andando... Posso? Não, moças! 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 A gente olha pra trás e não se levanta. Não se levanta, ele levanta a mão. Posso? Depende o que que você quer. Não sei. Né? De repente, sei lá, gente. Meu Deus! Que medo, né? Pode! Tira uma foto! Eu adoro vocês! A gente vai... Ah, claro! Ufa! Então, eu tô lembrando isso agora. Tipo assim, nada. Tudo agora pra gente... Ele não pode nem chegar a criança. Ele é preso lá, né? Posso? Posso o quê? Posso o quê? Chama a polícia, ele quer alguma coisa. Posso? Não sei! Você vai poder na delegacia, irmão. Coitado. Então, lá é assim. É. Então, aí teve um brasileiro que ele se... Alugou um carro e se perdeu. Aí, ele ficou dando volta no bairro. E aí, tava uma menina voltando da escola. Ai, droga. E ele passou, ele fez assim. Aí, a menina continuou. E aí, ele passou mais umas três vezes, porque ele tava perdido. Aí, pronto. A polícia já chegou, já prendeu ele, porque ele tava seguindo a menina. É. Né? E assediou. Mas daí também? Não, assediou sim. Ele me cumprimentou. Imagina! A gente brasileira, a gente sai... Oi, oi, oi. Imagina só. Então, assim. Não tô falando isso pra todo mundo assustar e andar, né? Mas saber que isso existe. É bom ter a cautela. É bom ter a cautela, né? Pode cumprimentar, né? Normal, mas... Mas tem gente que não vai gostar e pronto. Respeite, assim, a privacidade, né? E tem aquele... Foi o Hasson que contou pra gente do negócio do positivo? Que ele foi no Japão e que o positivo não era nada? Que ele tentava se comunicar assim e o cara... Eu acho que foi. Foi ele, não foi? Que contou isso? Que o sinal de sim pra eles é outro. Eu não vou lembrar agora. Mas que ele tava achando que ele tava, tipo... Que a pessoa falava e ele... E isso aqui não era nada pra pessoa. Era tipo... Tipo, o que que é isso? O que que é isso? O que que é isso? Isso, tá machucado seu dedo? O que que é e tal? Eu acho que foi ele mesmo que contou isso. Não lembro agora. Mas é tipo, é hábito. Não tem como. É cultura. Isso aqui é assim. Isso aqui é aceito. Isso aqui é topo. Não, isso aí não é nada. Não é nada pra mim, né? É. Gente, mas eu acho que o que mais me deixou impressionada quando eu mudei pra lá foi ver, assim, como as nossas culturas são diferentes. Porque a gente nunca morou fora. Quando a gente saiu, foi assim, passear, voltar, você não conhece a cultura. Quando a gente mudou pra lá, eu sempre falo, todo mundo, todos os brasileiros tinham que ter oportunidade de viver fora do nosso país por pouco tempo. Não precisa ser a vida inteira. Mas pra viver, porque aquilo abre a nossa cabeça de um jeito. Sabe, coisas que a gente achava que era ok e aí você vê que numa outra cultura é muito melhor que a nossa. Ou coisa que a nossa cultura é tão maravilhosa e que da outra não é tanto, né? Isso que quem vai pra lá não quer voltar. Não quer. Porque, assim, tem gente que não se adapta com essa coisa de ser quadrado, com essa coisa de ser dedo duro, né? Não se adapta. Mas tem gente que isso, pra muita gente, é ponto negativo. Pra outras, isso é ponto positivo, né? Então, é muito legal a cultura, assim. É o nosso filho de nove anos, né? Às vezes ele fala umas coisas pra gente que pra gente não tem sentido nenhum. E não é por causa da língua, não tem sentido pra gente. E aí ele ri. Ele fala, ah, você acredita, mamãe? E eu olho pra ele e falo, do que você tá falando? Porque o senso de humor lá é outro, né? É outro. Totalmente diferente. Então, seu filho já tá pegando o senso de humor. Ai, é horrível. Não, você vê, assim, comercial americano que eles querem fazer piada no comercial. Não tem graça nenhuma. Aí você sabe quem é americano na sala. Porque os americanos choram de rir. Você fica, você fala, você precisa ir pro Brasil, ver o humor do Brasil. Por isso a gente é campeão mundial de memes. O Brasil é que não tem um Oscar de memes. Mas se tivesse, a gente ganhava em todas as categorias. Todas. Roteiro, arte, tudo. A gente ganhava em todas as categorias. Iam ter que investigar o Brasil pela premiação. Porque só ia dar nóis. Só ia dar nóis, Brasil, Brasil, Brasil. É aquele negócio que falam, né? Ai, a NASA tem que estudar o brasileiro. Realmente, pra eles, porque a gente é muito criativo. Sim. É muito. A gente podia ser imagineiro da Disney. Bem, melhor. Caraca, é. Com certeza. Talvez o brinquedo não funcionasse muito bem. É. A gente poderia ir. Você já viu aquele vídeo do pai que o menino tá na caixa, assim, e ele vai fazendo assim, pro menino parte da TV? Nossa, muito legal isso daí. Então, aquele cara lá, meu amigo, aquele cara sem dinheiro fez isso com dinheiro. Ele criava o pai de dinheiro da Disney. E aí E aí Obrigado.